Com vocês, uma grande música, sucesso do Salsosa GP, deixa eu te amar, vamos recordar. Quero ir na fonte do teu ser, e banhar-me na tua pureza, guardar em bote gotas de felicidade, mas a saudade que ainda existe em mim, apagar teus cabelos molhados, pelo abalho que a natureza rega, com a sutileza que lhe fez a perfeição, deixando a certeza de amor no coração. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Quero saciar a minha sede, no desejo da paixão que me alucina, Vou me embriar nessa mata só porque, existe uma cascata que tem água cristalina, aí então vou te amar com o sede, na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no sol, e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no sol, e te fazer mulher. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar, Deixa eu te amar, deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar, Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Quero saciar a minha sede, no desejo da paixão que me alucina, Vou me embriar nessa mata só porque, existe uma cascata que tem água cristalina, Aí então vou te amar com o sede, na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no sol, e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no sol, e te fazer mulher. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Muito obrigado.